E aí galera, mestre, aê, hoje aí eu vou mandar um feliz dia das mães para todas as mães, todas as mães que estão e não estão presentes. Essa mensagem é uma homenagem para as mães daqui, que estão vendo, minha esposa, meu filho, minha esposa, minha esposa, minha esposa e toda a armadilha aqui também, todo mundo, até um homem que às vezes o marido ou que perdeu a sua mãe e ele que fica sendo a mãe da casa e o pai, é a mensagem aí do mestre para todas as mães. Eu hoje não posso mais fazer a homenagem para a minha mãe, então vai as crianças de casa, mas ela já está no céu. Graças a Deus, está ao lado de Deus, mas faça ver, esses crianças daqui de casa fizeram homenagem para a minha mãe dela. Curta isso e curta no canal. Valeu galera! Mãe, você é uma pessoa super especial para mim, eu desejo que nesse dia seja uma benção de Deus para você. Eu quero te agradecer por tudo que você já fez em minha vida, que você não tem palavras para expressar o que eu sinto por você. Eu te amo muito, 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 muito bem. Fala, mamãe. Fala, mamãe. Fala, mamãe. Fala, mamãe. Fala, mamãe. É bem de paquete. 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 Não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim. Um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanto carinho por mim. Seu coração é assim. Flor que desabrocha. É bem de paquete. Seu coração é assim. Seu coração é assim. Não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim.